Muito bem, um grande abraço para você que nos acompanha aqui na TV Babitonga, canal 9 da NET, Vivendo Joinville. Estamos chegando com o nosso happy hour, nosso encontro de todas as sextas-feiras, programa em mérito e, claro, reapresentações aos sábados, domingos também e em outros horários durante a semana, conforme a nossa grade também aqui de programação. E você, já deseja, que está nos acompanhando, pode também assistir esse programa no nosso canal do YouTube, lá da TV Babitonga, no YouTube. Todos os programas happy hour se encontram lá com diversos entrevistados e também os novos entrevistados de agora, já de 2016. Já estamos começando já uma nova etapa, estamos indo aí para o terceiro ano do nosso happy hour. Eu sou o Vander Luiz, vamos juntos por aqui comigo ao Bovarris Nuker Pub, a sua casa culta aqui em Joinville e também Red Horse Energy Drink, energia noite e dia. Calce leve já a sua loja de ponta, dois endereços em Joinville, no Jarivatuba, no Itaú, e também no bairro Fátima, na rua Guanabara. Autoescola Aventureiro, você na direção certa, porque dirigir é coisa muito séria, gente. Autoescola Aventureiro fica na rua Tu e o Ti, no bairro Aventureiro aqui em Joinville e Quime Norte. Produtos para limpezas residenciais, industriais, manutenção de piscinas. Enfim, com esse calor que anda aí, nós estamos fazendo apresentando esse programa em março, o verão termina no próximo dia 19, à meia-noite, mas nós teremos sim, com certeza, mais calor. Porque eu particularmente gosto, não aquele calor exagerado, mas aquele calor que a gente gosta de ir à praia, tomar banho de piscina, fazer churrasco, bater um papo, receber os amigos, isso é tudo muito bom. Olha, gente, minha entrevistada de hoje é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, eu não sei, eu ficaria aqui uma hora falando das qualidades dela. Já trabalhei com ela em rádio, em televisão não tive essa oportunidade ainda, mas quem sabe um dia, mas ela é uma pessoa maravilhosa, fantástica, ela é jornalista, é lá em gaúcha, aqui pertinho, mas ela já morou no Rio de Janeiro, ela já trabalhou aqui na RBS TV e retornou e hoje ela é âncora junto com o Rafael Custódio no Jornal do Almoço da RBS TV aqui de Joinville. Minha convidada, minha simpática amiga, querida do meu coração, Rejane Gambim. Que é a apresentação, hein? Fiquei até com vergonha. Tudo bem? A recíproca é verdadeira e você sabe. Rejane Gambim, olha, tem tanta coisa para te perguntar que eu acho que nós vamos fazer esse programa e vamos gravar outro. Não tem problema, estou aqui à sua disposição. Olha, eu quero agradecer, assim, primeiramente a direção da RBS TV, que gentilmente cedeu a Rejane para que a gente pudesse participar aqui no Happy Hour e dizer do respeito, do carinho e das qualidades que a RBS TV tem, dispensa comentários. Então, eu quero agradecer imensamente a gerência, a direção, tanto aqui de Joinville como Florianópolis também, por ceder que a Rejane viesse aqui para ter um papo com a gente no nosso Happy Hour. O Rejane, são 22 anos já de jornalismo, Rejane? Em maio, 22 anos. Fiz as contas hoje deitada na cama, ainda pensando, o Vander vai perguntar. Deixa eu fazer as contas aqui. Dia 1º de maio de 94, eu comecei como estagiária da RBS TV Santa Rosa. Santa Rosa. Santa Rosa. Rio Grande do Sul. E lá se vão quase 22 anos. Rejane, como é que você vai chegar aqui em Joinville? Vai chegando aqui devagar, devagarinha. Muita gente já conhece essa história, né? Meu pai se aposentou no Rio Grande do Sul, morava em Santa Rosa também, minha mãe. Queria morar numa cidade maior, a minha irmã na época era adolescente, ia fazer faculdade em Santa Rosa, uma cidade pequena. A Rosane. A Renata. A Renata. Somos três, a Rosane, casada com o Aurélio Ramos, e a Renata, que mora em Florianópolis, casada com o Daniel, que é um floriaropolitano. Certo. Um manézinho. Um manézinho, Daniel. E aí, meu pai, acho que queria passear um pouco, conhecer, enfim, outros lugares. Conheceu Joinville, se apaixonou. É. Resolveu vir morar aqui. E aí eu comecei a vir passear. Vim a passear, né? Vim a passear nas minhas férias. Me apaixonei também. Assisti um dia um festival de dança. E lembro sempre, no Centro Eventos, eu falo também isso sempre, a voz da Ana Paula Peixer, comecei a ouvir, assim, aquela voz, aquele evento lindo, aquela dança, aquele cenário. Eu quero morar aqui. Quero morar aqui. Isso aqui, Ana? Ai, eu não lembro direito, Wander, mas assim, deve ser, peraí, eu vim pra cá em 98, a primeira vez. Isso deve ser, acho que a minha apaixonite aguda foi em 98, assim, que eu disse, é agora. Eu acho que eu já conhecia antes, porque meu pai e minha mãe, mais de 30 anos que moram aqui. Verdade. Moravam aqui pertinho da TV Babitonga. É mesmo? Aqui na Rua Concórdia. Rua Concórdia. Aqui, uma casa do lado. Exatamente, que faz isso aqui, atravessa aqui com a Coronel, né, Santiago. Muito bem, Rejane, eu me lembro de várias matérias suas, eu me lembro, eu falava aqui antes de começar o programa, de uma matéria da Rejane, ela não lembra, mas eu me mostraram este vídeo, né, dela fazendo a cobertura de uma enchente. Eu só não me lembro se foi em Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. É, porque eu já fiz muitas enchentes. Verdade. Então, eu me lembro que você estava em cima de um bote ainda. Naquela época era muito difícil fazer televisão. Nossa, muito difícil. Porque as câmeras eram pesadérrimas. Vander, é muita diferença, eu falo hoje para quem está começando. Quando eu comecei na TV Santa Rosa, não existia celular. Sim. Eu me lembro que a gente saía para uma pauta, não tinha como falar com as pessoas. Santa Rosa é uma cidade essencialmente agrícola. Então, se íamos fazer matéria numa lavoura de soja, que tinha uma colheita, um plantio ou uma praga, eles falavam assim, olha, a Embrapa passou que tem uma praga lá, não sei quem, se vocês quiserem podem ir na lavoura do seu Vander Luiz, em tal endereço. A gente pegava o carro e ia lá, no Deus dará, e tinha um jornal para colocar no ar, olha que louco. Sim. Ia lá, fazia a matéria, não tinha como se comunicar com a redação, olha, estou chegando, não estou chegando, deu certo, não deu certo. A gente se virava e aí voltava com aquele material, ia fazer vivo a mesma coisa. Exatamente. E aí hoje a gente fica vendo, né, a facilidade de um iPhone, você fala com o WhatsApp com todo mundo, você fala com o celular, as coisas simplificaram um pouco os processos, né. Para gerar uma matéria de uma cidade para outra era uma dificuldade, dependia de Embratel e tudo, né. Deus do céu, muito difícil no Rio Grande do Sul, os primeiros vivos que eu fazia, a gente tinha que sair da TV, ia para a torre da CRT, que era a central telefônica lá, de telefonia, puxavam cabos gigantes, a gente tinha, digamos que íamos entrar às seis e meia, tinha que chegar às cinco da manhã e ficar lá, frio, chuva, em pé. E corria o risco de não entrar. E como o sinal era muito tênue, era muito sensível, você não podia assim, ah, testou aqui, um, dois, três, tudo certo com o Porto Alegre, né. Não pode sair, fica na posição, qualquer problema você tá, então você ficava uma hora ali. Nossa. Hoje tem esse cuidado, tem toda essa, né, mas assim, a estrutura é muito mais fácil, né. E às vezes ficava ali para um vivo de um minuto, às vezes nem isso. Sim, isso, 30 segundos, 45, né, dependendo do jornal, hoje, por exemplo, no RBS Notícias, que é um jornal mais curto à noite, os vivos têm 30, 20 segundos, 35, e isso nem existe na vida das pessoas, né, 30 segundos, e na nossa, ou se existe, né, Wander? Verdade, e tem um detalhe, né, Regiane, a gente tem, primeiro que a gente tem amor por aquilo que a gente faz. Nossa, demais. Porque tu não tem Natal, Ano Novo, Páscoa, não tem feriado, né, tá escalado, tem que trabalhar, amigo. Quer ver quem faz futebol, né? Meu Deus. Eles viajam muito, não tem dia. É uma profissão que a gente tem que amar mesmo, né? Amar mesmo, com certeza, e olha, gente, não é fácil. Regiane, eu quero, vou entrar já nessa questão do jornal, como é que é, como é que você se prepara para começar ao lado do Rafael, porque as pessoas têm que ter uma noção, né, hoje, de como faz. Você veio para Joinville, você tem um filho, o Lucas. Lucas, que você conhece bem também. Meu amigo, meu amigo que casou, faz o quê, dois, três anos? Três anos, eu acho, já. Isso, e é um menino espetacular, inteligente. Isso, exatamente. De vez em quando, no Facebook, a Regiane posta lá umas fotos, né, do churrasco, na sacada. Ela, o Falco, que é o marido dela, o Aurélio Ramos, que adora uma meca, não é verdade? É verdade, faz uma meca como ninguém, né? Verdade, verdade. Vou trazer o Aurélio Ramos aqui para a gente conversar também. Ele pode passar a receita da meca, que é sensacional. Ih, será que ele vai liberar? Ah, sabe como é que é? O truque fica escondido, mas a receita você passa. Então, aí, então assim, ó, o Aurélio, a Regiane autorizou, tá? Então, assim, ó, você veio para Joinville, você morou quanto tempo aqui a primeira vez? Você veio em 98? De 98 a 2002, e aí em 2002 eu fui embora para o Rio de Janeiro e voltei em 2008. E aí estou aqui, pretendo ficar o resto da minha vida, porque eu hoje sou joinvilense. Tá certo. Aonde eu vou, vou passear por aí, por esse mundo, chega uma hora que eu falo, Ai, Joinville, que saudade, quero voltar. E o Rio de Janeiro? Tem um pedacinho do meu coração, né, porque é uma cidade maravilhosa. Com todos os problemas que o Rio de Janeiro tem, as pessoas são muito especiais, a natureza é muito bonita, você tem aquela coisa do calor, de poder curtir a praia, você vai trabalhar e sai, vai para a praia, depois tomar um sope, tomar uma água de coco, encontrar com os amigos, essa coisa é muito boa do Rio de Janeiro, né? Você paga o preço de ter que conviver com aquela violência que também lá, ela é diferente da visão que a gente tem daqui. Eu acho que ela, não é que ela é menos pior, porque ela é tão dramática quanto o que a gente enxerga por aqui. Só que quando a gente vê aqui, a impressão que dá é que o Rio de Janeiro todo é um caos. E não é, né? São coisas que acontecem em algumas regiões, então você vive bem lá, né? Você acha que a imprensa, falando de um modo assim, Rio de Janeiro, ela dá muito, ela aumenta um pouco quem é ou é aquilo mesmo? Não, é aquilo mesmo. Mas eu vou te dar, e eu consigo entender bem essa percepção, como é que ela acontece. Vamos lá, eu estava morando no Rio de Janeiro, eu dava aula na Estácio, na época eu trabalhava na rede Record. E aí, às vezes, quando eu passar, eu tinha um dia da semana que eu ia de manhã para Record, passava pela linha vermelha e vinha para o Rebouças, que era onde tinha um dos campos da universidade, né? Dava aula em vários campos da faculdade. E aí, eu passava pelo túnel Rebouças, que às vezes aconteciam uns que foram lá dentro. Teve uma vez que eu entrei para dar aula e tal, quando eu saí no intervalo, tinham várias ligações no celular. Era meu pai e minha mãe ligando, tipo, Rejane, você está bem, está tudo bem, você está na aula, porque teve hoje um assalto no Rebouças e, meu Deus, parou tudo, está horrível, mataram... E assim, era horrível aquele assalto, tinham matado gente mesmo, mas assim, quem passou naquele segundo? O resto não viu nada. Exatamente. Então, fica aquele pedaço que aparece para o Brasil todo e a gente fala, meu Deus, que horror, né? Mas pensa o tamanho do Rio de Janeiro, a quantidade de pessoas que tem no Rio de Janeiro e quantas são impactadas por isso em algum lugar. Eu morei de 2002 a 2008. Eu vim em dezembro para cá e em janeiro eu comecei a trabalhar na rádio. Eu nunca fui assaltada, né? E eu andava à noite, eu andava de dia, eu dava aula em Madureira, eu dava aula em Niterói, eu dava aula no Rebouças, eu dava aula na Barra da Tijuca, dei em outros dois lugares que eu não me lembro agora. Então, assim, eu andava por tudo, dia e noite. Eu nunca fui assaltada. Uma vez, uma única vez, eu estava voltando de Madureira, eu dava aula, eu entrava às nove da manhã e dava aula o dia inteiro, naquele dia até onze da noite, né? Dez para as onze, por ali que terminava. E aí eu estava voltando para a Barra, que era onde eu morava, e aí quando cheguei, passei pela Cidade de Deus, que era um caminho que tinha por ali, eu vi que estava a polícia, né, falando assim, não, para, 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 eu falei, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E aí parei o carro e todo mundo parando, voltando, aquela confusão. Aí eles falaram, ó, a gente está com o caveirão dentro daqui, da Cidade de Deus, o tiro está comendo solto, não é para entrar, não é para passar, e aí eu fiquei meio assustada, assim, me sentindo meio, meu Deus, eu não sou dona do meu nariz, eu não posso fazer. Assustada, né? Mas foi a única experiência que eu tive. O Lucas, coitado, como ele é loiro, cara de nórdico, estrangeiro, foi assaltado umas três vezes de bicicleta, roubaram a bicicleta dele, uma vez, né, ele voltando da faculdade, teve umas duas vezes, assim, que ele levou aquele susto de roubarem rapidinho. Mas, acho que pelo tempo que a gente passou lá, não foi nada tão grave, e por isso que eu te digo que eu acho que não é, não é que a imprensa aumente, são coisas pontuais que acontecem, que, enfim, não são fáceis de lidar. É, nós percebemos isso agora aqui em Joinville, a cidade está crescendo também, né, Regiane? A região também, por aqui, a gente acaba vendo, noticiando, tanto vocês lá na RBS, nos telejornais também, a gente acompanha isso em redes sociais também, em jornais, enfim, e nas outras emissoras não é diferente. Qual é a diferença da cidade de Joinville para quando você saiu daqui a primeira vez e quando você voltou? Temos de crescimento. Temos. Eu acho que Joinville começou a lidar com mais problemas sociais, né, porque a cidade cresceu muito, eu avalio que, assim, muita gente que vem para cá como meu pai, que se encantou, e eu me encantei, e se encanta também. Então, vai crescendo a cidade. Muita gente que, às vezes, não tem uma profissão, não tem uma colocação lá, não sei aonde, ouve falar, ah, Joinville, se larga para Joinville. E aí, de repente, as oportunidades não vão sendo suficientes para todo mundo, ou a pessoa não tem uma qualificação para aquelas possibilidades que existem, e aí, talvez, se ela tem uma má intenção, ou não, ou acaba sendo levada, aí a gente não sabe julgar, ou ela é do mal mesmo, né, acaba indo para outros caminhos que acabaram fazendo aumentar a violência também, né. Então, aí a gente vê também, o Joinville cresceu, e aí também vieram mais drogas, mais uso de drogas, aí isso alimenta o traficante, que daqui a pouco vai lá e convida um outro menino para ser traficante também, e a coisa vai, né... Vai se expandindo. E por conta disso, outros crimes começam a acontecer, que é o que a gente está vendo agora, crimes horrorendos, como esse rapaz aí que mataram, cortaram a cabeça, enfim, assim, coisas que, Foi uma coisa normal, né, apavorante. Apavorante, horrorizante, macabra, né. Meu Deus do céu, né. Então, parece que a nossa pequena cidade, porque ela é uma grande cidade, com uma cara de pequena cidade, ela está começando a ter muitos problemas de grande cidade. Eu espero que as nossas autoridades todas pensem nisso. Uma força tarefa, né. O que fazer para resolver isso, né, como ir à rua, como colocar os culpados na cadeia, como a gente fazer trabalho social para poder evitar que aquele menino se sinta seduzido pelo tráfico, enfim, tem um monte de coisa que tem que fazer. Não é só prender o cara definitivamente, né. E você que deu aula, né, Regina, e você, com toda certeza, você sabe, e nós sabemos, você é mãe, eu sou pai também, nossos telespectadores, a gente sabe que o grande lance, a responsabilidade hoje que nós temos, social, é fazer a nossa parte, fazer o nosso esforço para educar as crianças, cuidar deles nas escolas, enfim, esse é o trabalho que tem que ser feito, né. E eu acho que tem uma coisa que a gente tem que, nós que estamos na comunicação, quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é tio, quem é amigo, a gente tem que voltar a relembrar os valores, né. Eu me lembro sempre do meu pai, da minha mãe que falava assim, não faça isso, não faça aquilo, não roube, não mate, não me engane, não faça a mutreta, não... Isso está na minha cabeça, né. Assim, por mais seja da minha índole, ser uma pessoa correta, tanto que eu escolhi essa profissão, a minha credibilidade fala por conta disso, né. Eu nunca me envolvi em nenhuma maracutaia, não aceito suborno, não me vendo, enfim, esse monte de coisa está com os meus valores. Então, se eu educo uma criança falando, olha, vale a pena, é o caminho do bem, faça isso, não se deixe seduzir pelo outro caminho, você começa a ter uma geração mais saudável, né, mais convicta. Eu acho que a gente perdeu um pouco a mão, me parece. Muito bem, eu estou conversando com ela, minha amiga Rejane Gambinho. Rejane, passou rápido o primeiro bloco, você viu? Viu? Meu Deus, eu estava nervosa. Estou nervosa aqui ainda, estou nervosa. Essa menina tem experiência, começou cedo, já quando ela era pequena, cinco anos. Dona Branca já falava isso. Dona Branca é a mãe da Rejane. Aqui, nós vamos ao rápido intervalo cultural, já voltamos com o nosso Happy Hour, e eu conversando com a minha querida e belíssima amiga Rejane Gambinho, da RBS TV. É um instante só. Muito bem, estamos voltando com o nosso programa Happy Hour, aqui pela TV Babitonga, canal 9 da NET, vivendo o Joinville. E eu continuo conversando com a minha amiga Rejane Gambinho. Rejane, bom, a gente falava em ações sociais, a importância da escola, de você investir nisso para o nosso futuro, para os nossos filhos, netos e a nova geração que vem por aí, ou pelo menos a gente não ver isso, mas deixar algo para frente. Eu acho que você não deve pensar, somente, ah, hoje importa sou eu, para mim está bom e o resto é problema meu. É problema sim. Nossa, se é, né, Vander? A gente faz parte, nós somos responsáveis por tudo. A partir do momento que você faz uma coisa errada, você é responsável. Se você vê alguma coisa sendo feita errada e você não faz nada, você é responsável. Claro, exatamente. Não tem como dizer, ah, isso não é comigo, eu não estou nem aí. Pelo amor de Deus, né? Exatamente. Eu acho que é uma questão de índole, é uma questão de educação, de formação, né, e de qualidade de vida. De coração, né? De coração, principalmente. Ah, eu vou, agora falando de coração, olha só. Deixa eu mudar um pouco aqui o foco aqui com a Regiane. Eu trabalhei na Floresta Negra, 103,1, atualmente com a bandeira da Nativa FM, né, durante 24 anos. Lá pelos idos de 2008, nós fomos convidados para uma reunião, estava havendo uma mudança na direção da empresa, e fui convidado a participar de uma reunião e apresentado a novos companheiros de trabalho. E entre esses companheiros de trabalho estava a minha amiga Regiane Gambi, que foi uma surpresa agradável para mim e eu fiquei muito contente. E veio um time muito autêntico, um time feminino, né, e que deu um ar da graça naquela rádio, mas eles eram homens, né, e ficou legal, né, porque... Foi muito legal. Hoje tu consegue ver, né, Regiane, comunicadoras em emissoras de rádio e bastante apresentadoras em telejornais, antes você via mais nas reportagens. E esse espaço da mulher está cada vez mais crescendo, e eu fico contente porque todos têm os mesmos direitos, embora alguns não respeitem. Aliás, nossa colega Ju Pamplona, da Atlântida, que é tua amiga também, minha amiga também, estava me pedindo para gravar uma mensagem para as mulheres, que eu vou gravar, né, para rodar na rádio Atlântida, daí ela me falou, olha, Rê, pensa alguma coisa aí, o que é ser mulher, o que você deseja para as mulheres, o que você pensa. Eu falei, Ju, eu posso falar o que eu realmente quero, né? Ela falou, pode, pode sim, pensa aí. Eu falei, cara, eu só queria viver o suficiente para chegar num dia da mulher, onde homens e mulheres têm os mesmos direitos, ganham a mesma coisa, são valorizados do mesmo jeito, e principalmente que a mulher não sofra mais nenhum tipo de violência. Se eu viver para isso, ok, estou de boa. A gente vai se sentir já realizado, não digo 100%, mas 99%, porque ainda a gente vê esse caos ainda, né? A covardia, a selvageria ainda de mulheres. E a mulher é tão esforçada, tão dedicada, né? Você vê, assim, você estava falando que é legal um programa como esse para as pessoas nos verem como pessoas, né? Claro. Eu tento muito passar isso nas minhas redes sociais, mostrar que eu tenho família, tenho marido, tenho os meus filhos, né? O meu filho e a minha nora, que é minha filha, os meus filhos, que são os filhos do Falcon, que são meus filhos, que a gente se reúne, que eu faço maionese no domingo de manhã, que eu chego em casa também estendo roupa, que eu também tenho que, né? Tem o lado emocional, tem coisas para resolver. porque as pessoas têm que entender que as mulheres, que eu também sou como qualquer mulher, e por isso que eu acho tão injusto com as mulheres, tudo que elas vivem, porque a gente vê em bairros por aí, mulheres que acordam muito cedo para fazer comida para o marido, que vai levar uma marmita para o trabalho, para elas cuidar dos filhos, daí elas vão trabalhar, daí elas voltam, daí elas ainda têm que cuidar dos filhos, cuidar da família, dar atenção para o marido, e ainda ela apanha depois de tudo isso. Lavar, passar, cozinhar e ainda servir, e em alguns momentos, covardemente, são agredidas, ser agredida, e às vezes a maioria tem que ser submissas. Não tem nem coragem de denunciar. Isso é que deixa a gente preocupado, já foi pior a situação. Temos que torcer por um mundo melhor, nós que somos, eu acho, da comunicação, a gente tem que cada vez mais tentar trabalhar na cabeça das pessoas, o que é certo, o que não é, porque a gente também, às vezes tem que pensar, Wander, eu acho que nada é tão simples, de repente um cara que agrede a mulher dele, ele já foi vítima de violência enquanto criança, viu a mãe apanhando, e na cabeça dele aquilo, não sei se é certo. Uma coisa normal para ele, talvez. Então a gente tem que trabalhar para esse cara entender que aquilo não é certo, que ele tem que tratar bem a mulher dele, que ambos têm que se respeitar, que a vida é diferente, então esse é o nosso papel, né? Verdade. Mostrar o que está errado, mostrar como é que as coisas têm que ser, como é que funciona, para que a gente tenha uma vida melhor, para mim, para você, que temos que ler essas notícias, mostrar esses casos horríveis, pilendos, às vezes, né? Horríveis. E que a gente possa mostrar mais histórias boas, né? Verdade. E olha só, até vou chegar daqui a pouco nesse assunto, mas é uma coisa que me preocupa. Você falou muito bem a questão, às vezes, de você ter que levar a informação, a notícia, mas existe o lado, traz para o profissional o lado ser humano. Totalmente. Porque a gente fica emotivo por isso, né? Então, assim, eu me lembro de algumas situações que eu já assisti em outros salinos de jornais, já aconteceu comigo também, de você querer tomar partido daquela situação, mas você tem que se controlar e você tem que, de uma maneira, digamos, não sei se é a palavra correta, um pouco mais elegante, mas profissional, dentro do quadrado profissional, fazer o seu comentário e deixar que as autoridades tomem a situação. Até porque não cabe para a gente o julgamento, né, Wander? Eu sempre penso isso, assim, não sou eu que tenho que julgar, nem quero esse papel. Teria sido juiz, em vez de jornalista, se eu fizesse julgar, né? É, verdade, verdade. Mas isso não impede, realmente, que a gente vá mostrar um caso lá de uma violência contra uma criança, contra uma pessoa qualquer, que a gente não se comova com aquele sofrimento, né? Com pena dos dois, do que foi o agressor, porque, coitado, né? E a vítima aqui também é uma outra coitada, então, assim, a gente fica, meu Deus, o que tem que fazer para isso parar, né? Exatamente. Rejane, no rádio, você ficou de 2008 a 2010, se eu não me engano, foi isso? Sim. Você também foi, além de coordenadora, eu me lembro, você foi âncora, você apresentava o jornal aqui na época, seu nome, Radar 103. Radar 103. Pela manhã e à tarde, depois, algum tempo, você fez o áudio, o blog, também, cara. Isso, participava, né? Participava, né? Eu fazia a minha, a minha missão maior era o Radar. Até hoje tem gente que me encontra na rua e fala, pô, gostava tanto do Radar. Tinha assuntos interessantes, né? A gente fazia jornalismo, né? Foi a minha proposta, fazer notícia, não comentar, fazer a notícia simplesmente, você que decide o que você quer. Sim, exatamente. O que eu sei fazer. Imparcialidade. Imparcialidade, né? Certo. E como é que foi essa tua estadia no rádio? Eu me lembro que era... Ai, é muito bom. Momentos felizes. Eu apresentei eventos com a Rejane, eventos, shows, festas, gravações. Gente, a gente se divertia muito, muito bom trabalhar com o Vander. Falei isso pra ele. Ele tem uma alegria, essa coisa que sai de dentro, que é carisma, né? Que não é qualquer um que tem. A gente gosta, né? E aí a gente trabalhava junto eu no jornalismo, então, uma coisa mais séria. O Vandão entrava logo depois. Como é que era o teu programa? Era o programa da manhã, não, era... Eu não me lembro. Eu vou me lembrar ainda. Nossa, o Vander entrava... Eu terminava... Bom dia pra você, então. Geralmente com uma entrevista no final, lembra? É verdade. Daí terminava. O Aurélio entrava com esporte, não sei o que lá. O Vander era companhia de amigos. Companhia de amigos. Aí estava o Vander por ali, já entrava o Vander. Bom dia. Eu ficava pasma olhando, falando que esse homem no ar é um monstro. Porque você é muito bom, né? Não é nada disso. Quantas vezes tu sabe que eu entrei lá e falava, Vander, como é que tu consegue ser assim tão bom? É, mas eu estou perguntando, mas eu quero saber de você, você. Mas a gente tinha essa química, né? Porque era uma equipe bacana. Eu não me lembro de toda essa equipe na... Hoje, assim... Ah, tinha muita gente, né? Mas nós tínhamos um contato, uma amizade, um carinho muito grande. Pena que durou pouco tempo, Regiane. Coisas da vida. Tu tem saudades do rádio, Regiane? Tenho. Você fez esse tema, né? É, eu ia dizer. Depois disso, né? Ali eu tinha que cuidar do jornalismo, do programa. A gente tinha site com notícias o dia todo. Aí dava uma olhada nos programas de vocês. Assim, a Ana me pedia para dar uma olhada. A gente vê português, vê como é que está a comunicação. Enfim, essas coisas todas, né? E aí, depois disso, eu saí, passei rapidamente pela Rádio Cultura. E aí, depois, em 2008... Não, 2000... Verdade, você esteve na Rádio Cultura. Então, dei uma passadinha rápida lá um tempo na Rádio Cultura. Foi bem bacana também, trabalhar com o Cacá, que é uma figura que eu admiro muito. Assim, estar com ele, convivendo, né? Passar por ele e tal. E aí, depois, eu fui para Itapema. Agora, há pouco tempo, né? 2000... Meu Deus! Faz um pouco tempo. Faz aí... Nós estamos em 2016, 2014, 2013? 2013. Sei lá. Por aí. E aí, eu fui para Itapema, que foi... O legal é isso, né? Outra coisa, assim. De repente, eu entrei numa rádio... Eu nem sabia que eu tinha que trabalhar a voz, assim, né? A gente trabalha, pô... Não sei o quê. E daí, de repente, eu me disse assim... Você tem uma bela voz? Voz? Eu? Voz? Então, assim, vamos lá. Aí, tinha que fazer aquela coisa. O Pedro Leite, de Florianópolis, dirigindo. Aquela coisa mais limpa. Eu acho que... É, eu acho que foi uma época preciosa na minha vida. E aí... Muito legal. Curti muito, muito, muito. Eu acompanhava você, na... Porque a Regina, inclusive, além de todas essas qualidades que ela tem, ela também tem uma loja de produtos naturais... Múltipla. Múltipla. Como é que é o nome daquela... Empório Catarina. É, Empório Catarina. Que quem está lá atendendo lá, quem atende lá... A Tatá, a Tere. A Tatá, que é uma queria a Tere também, né? Que fica... Agora eu vou fazer o meu chão. Fica ali na rua 15 de novembro. Eu não posso fazer, você pode. 15 de novembro, né? Quase na entrada ali do... Na Galeria 9 de Março. Galeria 9 de Março. Aliás, essa loja já esteve dentro da Galeria 9 de Março. Agora é mais ampla. Ali, você saindo, quem sai na rua 15, ao lado direito, né? Você vai encontrar essa loja maravilhosa. Oi, Jane, me diz uma coisa. Você hoje é feliz? É realizada com o que você faz? Totalmente. Eu amo o que eu faço. Lá se vão 22 anos, né? Teria sido uma perda de tempo tão grande. 22 anos é uma coisa que eu não gosto. Eu acho que é isso que me move, né? Você vê. Eu já passei por TV sempre fazendo o meu ofício, que é comunicar. Que é tentar, de alguma forma, fazer notícia, falar. Na Itapema era notícia mais de cultura. No Radar era notícia do dia a dia. Agora no Jornal do Almoço é de tudo um pouco. Mas o objetivo é sempre o mesmo, né? É isso que eu gosto de fazer. O meu prazer é estar com as pessoas, nem que seja através da câmera. Sim. Ou através do rádio. Falar com as pessoas, contar histórias, conhecer gente. Eu gosto de gente e de histórias de gente. Falando disso, antes de você ser âncora ali também do Jornal do Almoço, você estava na Itapema. Eu me lembro que a televisão, a RBS TV, né? No grupo, né? Itapema, Atlântida, enfim, CBN, que tem Florianópolis e tal. Mas aqui você fez um quadro que você entrevistava, se eu não me engano, era uma vez ou duas por semana. Duas por semana. Duas por semana. De alguma pessoa que tinha destaque na cidade. Que fazia a diferença. Diferença. Isso mesmo. Fazendo a diferença. Eu me lembro de uma matéria que você fez, dentre várias, justamente com um senhor que ele cuida da parte, faz a segurança ali da Galeria Novas de Março. E aquilo me comoveu muito. Seu Mendes. Seu Mendes. Porque está lá até hoje, se eu não me engano. Não, agora ele mudou de outro lugar. Mudou? Mas recentemente eu vi ele lá. Mas trabalha. Um beijo pro seu Mendes, se estiver nos vendo. Querido, né? A ideia do quadro era essa, mostrar, porque quando a gente pensou nele, quando me convidaram pra voltar pra TV, que a gente pensou em uma coisa diferente, uma das coisas que a gente pensou é essa. Ok, tem um tanto quanto número de jornalistas, um tanto quanto número de professores, um tanto quanto número de garis. Mas lá no meio tem uns que são muito especiais. Que não fazem por dinheiro, fazem por amor, fazem mais, fazem a diferença. Vamos dar espaço pra esses anônimos que fazem a nossa cidade pra poder dar o bom exemplo que a gente falou no começo da conversa. Lembra? Certo, certo, certo. Pra poder mostrar, gente, vale a pena ser correto, vale a pena fazer teu trabalho, vale a pena você se esforçar. Olha aí, a realização, né? Enfim. E aí a gente mostrou N pessoas. E o seu Mendes era um cara que eu cruzava todos os dias, que todo mundo adora, que tinha sempre um bom humor. Já era aposentado, não precisava mais trabalhar, mas trabalhava. Você vinha vindo com uma sacola, o seu Mendes corria na galeria. Pra te ajudar. Rejane, eu vou carregar a sua sacola. E não, era só comigo. Por todos. Você tava com uma água, derrubar o seu Mendes juntar. Assim, uma pessoa que fazia muito além. Então fazia a diferença. Então ele era inspirador. Faz a diferença, claro. Ele é inspirador, é uma pessoa que inspira. E a minha intenção sempre foi, e acho que eu consegui, assim, eu fico muito feliz que eu só fui a voz que deu espaço pra essas pessoas, inspirarem outras pessoas, porque são pessoas espetaculares que vivem aqui. Aquela senhora que fez uma biblioteca na casa dela, pras crianças. Exatamente. E estudarem, sair chorando da casa dela, de emoção, de ver uma criaturinha que consegue ter um coração tão grande, que tira o quarto dela da sala, pensa você tirar a tua sala, o teu quarto de casa, pra dizer, não, aqui eu vou buscar livros de todo mundo, vou trazer as criancinhas dos vizinhos que não podem, não tem onde ficar pra estudar. Pelo amor de Deus, né, Vander? Fazer diferença. É um negócio impressionante. Eu gostava muito desse quadro, né? Eu acompanhava. Eu também, eu adorava. E, claro, as grades vão mudando, as programações vão mudando, a televisão vai se inovando e tem que acompanhar esse processo. Agora, Regiane, você é apresentadora. Existe a Regiane, a gente já falou desse assunto, mas existe a apresentadora, Regiane, mas também existe aquela pessoa que se emociona. Como é que é o dia a dia? A gente vai entrar agora mais na questão do jornal ali. Como é que é o teu dia a dia, Regiane? Porque o jornal, ele começa ao meio-dia, né? Mas, pra entender, as pessoas, às vezes, que não sabem, o profissional tem que estar lá muito, antes de começar o jornal. Eu chego 8 horas da manhã. Olha só. É, eu cumpro uma jornada diária, né, até as 4 da tarde, com uma hora de intervalo, como qualquer trabalhador da minha área de comunicação. Eu entro às 8 da manhã e aí eu tenho que começar, a gente abre o espelho e começa a ver o que tem que fazer ali. Ah, a matéria já está em edição. Vou lá ver se ela está pronta, olho. Eu e tem outra editora aqui, a Luísa. E o Rafael, que é editor também, mas é o editor-chefe. É ele que organiza e que decide e coordena tudo. E aí a gente vai se dividindo. O Rafael chega 8h30, a Luísa chega 8h30 também. Daí a gente, os três, a gente fica, né, escrevendo tudo aquilo que a gente vai ler, conferindo as matérias, conferindo os nomes das pessoas que o repórter trouxe, checando coisas, ligando. Tem as produtoras que ajudam, que de manhã é a Emily, em detalhe é a Jéssica. Porque é muito trabalho, né? Às vezes você está ali, ah, fiquei sabendo que não sei o quê. Esse fiquei sabendo que você pode contar para o vizinho. A gente não pode. Claro. Tem certeza se foi assim, enfim. E aí a gente fica nesse processo que é pauleira. Quando é 10h30, na minha rotina, eu tenho que parar, vou para a maquiagem, faço a maquiagem e faço uma chamada ao vivo no encontro com a Fátima. Para dizer, olha, no Jornal do Almoço daqui a pouco você vai ver isso. Quando eu termino isso, 11h, 11h05, eu volto para a redação e ajuda a terminar de fechar o jornal. 11h30, 11h35 mais ou menos, o Rafael sai, vai para a maquiagem, né? Por terno, que às vezes ele não está de terno. Eu ainda vou, mulher é mais fácil de estar vestida, né? O homem é muito quente. E aí ele se veste, põe o ponto, põe o microfone. Aí chega o Elton também, né? A gente se arruma, daí tipo 10h para meio dia a gente está no estúdio de todo mundo. Aí começa o espetáculo para valer, né? Aí a gente está ali ao vivo, né? Fazendo. Quando o jornal termina 10h para uma, mais ou menos, 15h para uma, 20h para uma, a gente volta para a redação, tem uma reunião de avaliação com a nossa gerente, que é a Lisandra, e a equipe toda do que foi apresentado. O que tem que continuar no outro dia? E aí a gente faz uma reunião depois do que nós temos de sugestões de todo mundo de pauta, o que vai acontecer na cidade e o que nós vamos planejar mais ou menos para o outro dia. E aí a gente sai para almoçar duas horas, volta para as três continuar, e daí já começar a amarração do outro dia. Que no outro dia pode chegar lá e mudar tudo. Quatro horas e eu vou embora. É uma loucura isso daí, mas a gente vai continuar no último bloco falando sobre a apresentação do jornal, de como é, se fala no intervalo. Eu particularmente sei, a questão de você errar, você tem que arrumar porque é ao vivo, não tem como para, corta, volta, não tem, não é verdade? Não tem. Mas isso você vai saber daqui a pouco com a Rejane e a gente volta na sequência. É um instante só. Muito bem, estamos voltando agora com o último bloco do nosso Happy Hour aqui na TV Bob Tonga, canal 9 da NET, vivendo o Joinville, o Happy Hour que tem assinatura do Bovarris no Kepup, a sua casa cult aqui em Joinville. Você gosta do Bovarris, não é, Rejane? Gosto, eu gosto de todas as casas do Joinville, o Joinville tem muita coisa boa. A Rejane, ela é, sabe, ela é atente. Então, para ela, tem amigos, tem boa companhia, lugar de ser bom. É isso mesmo. Qualquer lugar, é isso mesmo. Bovarris no Kepup, vem aí em breve a edição da voz do Bovarris, inclusive com a participação da galera da Atlântia também, que é, assina lá com a galera do Bovarris. Bacana. Calce Leve Já, sua loja de ponta, moda exclusivamente para os seus pés. Pense nisso. Produtos de qualidade, com marcas, mas com valores muito mais reais e de acordo com a atual situação. Calce Leve Já, na rua Jarivatuba, no Itaú, também na rua Guanabara, no bairro Fátima. Conosco também a Head Horse Energy Drink, energia noite e dia, que é distribuído pela Centro Industrial do Brasil. Quime Norte, produtos para limpezas de residências, indústrias, manutenção de piscina. Você tem três lojas no Trevo, do Distrito Industrial, também na rua Blumenau, no América, e na rua Santa Catarina, no bairro Floresta. E a Autoescola Aventureiro, você na direção certa, porque dirigir, gente, é coisa muito séria. E é importante que você tenha, desde as aulas até o teste prático, você tenha muita determinação, você preste muita atenção com profissionais competentes e a Autoescola Aventureiro também tem essa qualidade. Você encontra na rua Tuiuti. Ô, Regiane, diz uma coisa para mim, Regiane, você motiva? Sou, bastante, bastante. Qual foi o fato que marcou para você, que deixou você muito triste? Você é muito jovem ainda, mas nessa sua carreira, no país... Nem tanto, nem tanto. O que aconteceu? Qual foi o fato que te chamou a atenção? Eu prefiro... Como eu gosto de falar de... Eu sou mais otimista, eu vou falar de um fato que me deixou muito emocionada no noticiário, mas muito feliz, tá? Pode ser. E como já foram muitos, 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 desde os nacionais até os menores, eu prefiro falar de uma coisa que está me emocionando demais, que é uma história aqui de Santa Catarina, que foi a última que mais me emocionou. Opa! Sábado eu estava apresentando o Jornal do Almoço, né? Agora. E aí a gente chamou aquela matéria das professoras ali de Guabiruba, é isso? Guabiruba. Guabiruba, que juntaram os cachotinhos com os maridos e colocaram as criancinhas para passear. Gente, que coisa mais linda aquilo. Eu achei aquilo tão emocionante, tão emocionante quando eu vi, e aí a gente foi ver que tinham feito a matéria e tal. Ok, eu já sabia da história, eu já tinha visto as fotos, já tinha visto a matéria. Quando eu estava no ar, que eu comecei a ver toda a história de novo, e pensando assim, quanto ganhava aquelas professoras de uma rede pública, que deve ser um salário desse tamanhinho, não deve ser talvez o que um deputado ganha, por exemplo. Ah, mas isso não tem dúvida, amiga. Um salário pequenininho, condições difíceis para ir até o trabalho, talvez, né? Aquela coisa toda complicada. E elas, em vez de deixar, as crianças estavam bem na escola, né? Na creche. Sim. Elas pensaram o que mais que eu posso fazer para as crianças se divertirem, passear um pouquinho, se deram trabalho de buscar caixote, chamar o marido. No começo, colocaram um edredom para as crianças não se machucarem. Vander, quando eu comecei a olhar aquilo, eu fui me engasgando, me emocionando no jornal, e aí falei assim, gente, eu não vou conseguir voltar. Eu estava quase chorando de tão bonito que eu achei aquilo. Muito amor, sabe, gente, que faz a diferença. Sensacional. E o carinho com os alunos. Quando a matéria voltou, que eu escutei a Luísa falando no meu ponto, o Paulinho falando 10 segundos, eu falei assim, ferró, não vou conseguir, a voz está engasgada. Aí, quando voltou, eu fiquei assim, dei uma respiradinha e ainda dei uma engasgada, que eu falei, não tinha como ser diferente, né? Porque aí falou que eles tinham sido sucesso nas redes sociais e tal. Mas foi duro, assim. Tu está ali no ar e aí a voz tem que sair e não sai e você fica embargado. Então, assim, para mim, foi o último que eu me emocionei agora. Foi muito lindo. Regina, e o assédio das pessoas? Porque, claro, você está no vídeo, é óbvio que as pessoas veem você, assistem as pessoas que fazem os séries de jornais e tudo mais, e tem esse contato na rua. E, claro que eu sei, não é novidade nenhuma para mim, porque você sabe lidar muito bem com isso. Mas esse assédio, parece que sempre é a primeira vez? Parece que quando a gente está começando, você tem essa impressão? Eu sou muito tímida, né? Assim, por mais que eu seja falante, que não sei o quê, essa é a minha profissão. A Rejane, quando vira o foco das atenções, eu fico tímida. Tu viu que eu estava aqui sem saber o que fazer, né? Verdade, verdade, verdade. Eu sou tímida, né? Então, quando a pessoa me encontra e fala assim, Rejane, você é a Rejane Gambim, o Jornal do Almoço, que trabalha com o Rafael, eu fico meio assim com vergonha, tipo, meu Deus, sou eu mesmo. Mas, assim, acho muito carinhoso por parte das pessoas. Ela sempre vem falar com a gente, pelo menos comigo, com muito respeito, com admiração, com carinho, né? Então, assim, eu sempre tento conversar. Mesmo que eu esteja atrasada para ir no médico, eu paro, porque aquela pessoa, para mim, é muito preciosa, né? É alguém que respeita o teu trabalho, é alguém que te assiste, que te admira, que você significa para ela alguma coisa, que fala aquilo que ela entende como certo. Então, eu também tenho noção dessa responsabilidade. E aí, eu sempre tento dar a atenção toda que eu posso. E você está dentro dos lares, né? Todo dia. E é o que a gente mais escuta, né? Tanto o Rafael como eu, a gente está... Ontem foi uma senhora na TV com uma amiga, e aí, quando a vó dela nos viu, ela falou assim, gente, mas parecia, assim, que ela não acreditava. Aí, ela abraçava o Rafael, abraçava a mim e falava, mas eu amo vocês porque vocês almoçam todos os dias na minha casa. E a gente entende isso, né? Porque, imagina, você fica vendo todo dia, todo dia aquela pessoa, todo dia aquela pessoa, você cria uma afinidade com ela, né? Sim, exatamente. Uma intimidade com ela. Exatamente. Então, a gente tenta sentir aquilo para retribuir para aquela pessoa, né? Me diz uma coisa, aí, dez minutos antes de entrar o jornal, está tudo pronto, as matérias no ponto, né? O TP preparado, mas você tem as laudas também. Sim. Que, na verdade, o TP é que você, o telepronto, que nós chamamos, você olha para a câmera, como eu estou olhando aqui para você, você está lendo, mas tem que interpretar também, não é? É só uma leitura, Regina. É, tudo aquilo que a gente escreveu de manhã, por um programa, passa para uma tela, para a gente poder, porque decorar tudo aquilo não dá, né? Exatamente. E saber de cabeça também informações que não podem ser trocadas, também não dá, né? Mas tudo é feito pelos apresentadores, passa pela edição. Todos os jornalistas. Para a lauda, né? Isso. Porque se cair, já aconteceu? Muitas vezes. Cai. Trava. Travou. Você tem que voltar para a lauda, né? Quando acontecer isso, é porque travou. Então, aí, enquanto o pessoal da técnica está lá, do massa, está tentando arrumar, você tem que voltar aqui. A gente se vira. A gente se vira. Daqui a pouco vem uma informação. Segue o TP. Nossa, que é livre. Normalmente é livre. É porque aí você fica mais solto, né? Pode olhar e tal. Ô, Regiane, dentro, no intervalo, o que é que vocês conversam ali? Atenção, gente, que a gente vai revelar agora. Eu acho que tem uma particularidade que é assim, como a gente tem uma excelente relação, de verdade, o Rafael, eu, o Elton, o Saavedra, os cinegrafistas, todos que ficam com a gente, que são tantos, o Hilton, o Buzi, não posso esquecer de nenhum, o Jean, o Tasha, quem mais? Meu Deus, falta um ainda. Que é o... Daqui a pouco eu me lembro. Tá certo. Todos. A gente tem uma sincronia tão grande que... O Douglas. Douglas, eu não esqueci de você. Quando a gente está ali, a gente flui a brincadeira, né? Então, às vezes, a gente está ali falando uma coisa, daí quando volta, uma matéria bonita, a gente fala, meu, que lindo, aí o outro fala, ai, realmente... Então, a gente realmente brinca, ri, faz piada um com o outro, às vezes se um escorrega, ou, né? Sim. Por exemplo, eu comentei com o Rafael que eu ia comentar que a parte mais difícil do Jornal do Almoço, vamos ver se você adivinha qual é. Parte mais difícil do Jornal? Mais difícil do Jornal do Almoço. É, seria você levantar, andar dentro do cenário? Ele sabe das coisas, esse que é o problema. Agora, com o Jornal do Almoço novo, a gente fala aquele, né? A manchete, um está em pé, o outro está sentado. Isso. Aí, o que está em pé, ele tem que fazer uma caminhadinha charmosa. Exatamente. Segunda-feira, tal dia de fevereiro, lendo no TP, você tem que caminhar, sentar num banco redondo que se mexe. Aquele é o momento mais punk do Jornal do Almoço. E o salto? Porque a gente tem medo, tanto eu como o Rafael, de cair do banco, pagar o maior mico e tal. Então, quando escorrega, ou quando acontece alguma coisa, a gente ri muito depois disso, assim, entra a matéria, a gente, meu Deus, corriguei, que fiasco, que horror, né? Então, assim, tem muito, tem que ter essa leveza, né? Claro, claro. Assim como quando tem uma matéria de um crime horrorendo, horrível, a gente se indigna e fala, meu Deus, como é que pode, né, Rafael? Rafael fala, meu Deus, gente, isso não dá. Então, a gente tem essa coisa, a gente fica falando muito, não é aquela coisa dura. Exatamente. Então, até porque as pessoas acham... Você foi muito feliz nas suas colocações no primeiro bloco, Isiane, que você falou. Somos pessoas normais. Você tem que ir para casa, tem suas coisas para cuidar, tem a sua casa, no caso do seu apartamento, tem seu marido, tem suas coisas para fazer, tem lá a sua loja. É o dia a dia, é o cotidiano, na verdade. E você também, como é uma pessoa normal também, tem dias que não está naquele bom astral, mas tem que levar. A gente se revolta com o que a gente vê que acontece, principalmente em questões políticas nesse país. A gente fica revoltado, nem vamos entrar em detalhes. Não vale a pena. Não vale a pena. Então, esse lado, até quando eu recebi a informação da produção aqui da TV, de trazer você, eu fiquei muito feliz. E quando eu falei para a Regiane, são três blocos, eu já falei, ah, não vai ter tempo para falar, não vou conseguir. Vai, vai faltar tempo, inclusive. Por isso que eu já vou abrir um leque aqui, nesse último bloco, Regiane. Eu gostaria que você abordasse alguma coisa que eu não te perguntei, que você gostaria de falar sobre a televisão, sobre o que você já fez, o que você faz, o que você pensa, um comentário que você queira fazer. Eu gostaria de deixar você bem à vontade. Olha, vamos aproveitar, já que a cidade está de aniversário, na semana que vem, falar de Janvili. Olha, você poderia falar também do Dia Internacional da Mulher também, viu? Mas eu já falei o meu sonho para o Dia Internacional da Mulher, né? Verdade, verdade. Então, vamos falar da cidade, que está fazendo 165 anos na semana que vem, né? Aliás, mais um segredo, vai ter um presente super especial, surpresa, do Jornal do Almoço, de presente para a cidade, para todo mundo que assiste. Vale a pena você olhar, hein? É verdade. Eu sei que tu não tem muito tempo, mas dá uma espiada, porque emocionante é a palavra, tá? Não posso contar o que é, mas é emocionante um presente. Eu vou contar um negócio aqui, ó. Existe, as cinco, as emissoras, elas fiscalizam umas a outras. Assistem, né? Assistem. As emissoras assistem umas a outras para ver o que está passando e tudo mais. E eu acho legal, porque existe um lado bacana, que é o respeito, que nós somos colegas, amigos, às vezes quando nos encontramos em eventos, sentamos na mesma mesa, batemos um papo, ninguém é melhor do que ninguém. A gente está sempre, todos os dias, aprendendo nessa vida. Rejane, então, evento do 165 anos em Joinville, você não pode contar aqui. Mas eu queria falar, então, a última coisa, que Joinville é a cidade que eu escolhi para morar, né? Eu fico feliz de ver ela fazendo 165 anos, uma cidade tão, tão linda. Eu vou para outros lugares, eu já conheço muitos países no mundo, eu e o Falcon, que é o meu marido, a gente adora viajar. A gente vê cidades lindas, povos encantadores, mas Joinville é uma terra muito especial. E acho que, mais do que nunca, a gente que mora aqui tem que batalhar, cobrar dos políticos que cuidam da nossa cidade, que recebem por isso, né? E eu também sou eleitora, posso falar isso. Claro. Que façam o melhor pela nossa cidade. A gente tem que cobrar de todo mundo, essa cidade é muito bonita, tem um povo trabalhador como em poucos lugares se vê. Hospitaleiro. Hospitaleiro, mas que trabalha pra caramba, né? É uma cidade que, aonde você vai, tem gente saindo de bicicleta na empresa e por se virando e tal, e você vê que é um povo que merece muito uma cidade boa. A gente precisa de muitas coisas ainda. A gente tem que avançar em questões como a segurança, que tá dando uma pegada agora, tá com problemas. A gente tem que ter parques nessa cidade pra que a pessoa que trabalha possa passear, né? Levar seus filhos. A gente tem que torcer pra ter mais cultura na nossa cidade, pra que a gente possa ficar aqui, não ter que é Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Porque o nosso lugar é esse aqui. Então a gente tem que trabalhar aqui, ganhar dinheiro aqui, viver aqui e também viver as coisas boas da vida aqui. Que maravilha, né? É outro nível, né? É impressionante. Quem quiser conhecer você, Rafael, a outra galera, quiser ir lá na TV, existe essa possibilidade? Pode, pode. As pessoas quando vão levar envelope ou às vezes vão lá pra passear no zoo botânico, se a gente tem um minuto que pode, porque se a pessoa chegar lá 15 pra meio dia, não tem como, né? A gente não consegue. Mas liga pra gente ou vai lá, se tá passando, sempre que for possível, às vezes tem gente que quer conhecer o estúdio do Jornal do Almoço, a gente leva ou eu ou o Rafael ou nós dois, tira foto, é o nosso prazer fazer isso, né? Só que a gente não está lá o tempo todo só pra fazer isso, a gente tem que fazer o jornal do outro dia e tantas outras coisas. Até porque, como você falou, você tem que cumprir um horário, uma carga horária de oito horas, como qualquer profissional. Você chega oito da manhã? Oito, nove, dez, onze, doze, uma, duas, três, quatro, sete horas. Não, oito com o almoço, né? Com o almoço. Sete horas de trabalho. Na verdade, você consegue almoçar antes do jornal ou depois? Não, almoço duas horas da tarde, todos nós. É. Duas horas. Nós somos os atrasadinhos do restaurante. Me diz uma coisa, olha só. A gente chega e sempre pega o final, todo mundo já sabe. E é até bom, né? Fazer um pouco mais tranquilo, porque o almoço exige depois até um certo tempo pra você, né? Voltar ao normal. Isso é importante. Rejane Gambini, o que eu gostaria de agradecer muito a tua participação com a gente aqui. Eu queria que você transmitisse um abraço extremamente amigável ao Falco Nery, que é o seu esposo. Meu companheiro querido, que me atura, porque trabalho tanto, coitado. Esses dias eu já estava vendo uma... Vou pra evento, vou pra TV, venho aqui, ele me trouxe aí, me busca aí. Coitado, tem que ter uma paciência. Os nossos maridos estão a mulher também, é uma querida pra aguentar, né? Olha só, mas... O repúcio. É verdade. Aí a gente vai nos eventos, eles têm que dividir a gente com todo mundo, porque faz parte, aí a gente tem que tirar foto, tem que ir isso, aí eles ficam de lado, coitados, né? Por isso que vão... Eu acho que vão formalizar o dia do homem, primeiro de novembro. Sabe por quê? Porque é o dia de todos os santos, meu senhor. Ah, vader. Tá bom, tá bom. Pois, é brincadeira, gente, é brincadeira. Pô, só tem o Dia Internacional da Mulher, que é justíssimo. A mulher merece. Eu acho que deveria ser feriado. O Rafael falou hoje que ele achava que no Dia da Mulher, a mulher não precisava trabalhar. Olha aí, ó. Eu falei assim, mas não dá, né? É muita mulher que tem que ir nessa redação, por exemplo, já pensou? É verdade, tem esse detalhe também. Sabe que a Globo, no Dia Internacional da Mulher, até o ano passado, só quem apresenta jornais são mulheres, né? Ah, é? O ano passado, se eu não me engano, eu apresentei sozinha, em homenagem às mulheres. Então, esse ano, provavelmente, você já tem escalada? Talvez, como cai no dia, no começo das festividades, do município e tal, eu acho que eu e o Rafael vamos estar juntos de forma especial, como um presente para a cidade. O Rafael, uma vez aqui, né? Ah, ótimo. O Rafael é uma pessoa... Meu grande parceiro. Muito legal, muito bacana, tive a satisfação de conhecê-lo. Um grande jornalista. Eu vendo... Tem tempo ainda, Henrique? Tem uns tempinhos ainda, tem uns minutinhos ainda, né? Então tá, tem dois minutos. Eu vendo esses dias o Facebook da Luciana Areias, da Lu, que é responsável pela festa Symbols. Nossa grande amiga. Nossa amiga, queridíssima, a Lu. Aí eu vi uma foto lá, uma festa, de que, se eu não me engano, ela foi o cupido, foi ela que apresentou o fogo pra você e aí... É verdade. Foi ela? Foi ela? Você sabia que nós trabalhávamos na rádio, ainda naquela época? Eu estava solteira, né? E aí o marido dela foi dar uma entrevista pra mim, no Radar, tinha voltado de uma feira nos Estados Unidos, sei onde, de informática, não sei o que lá, e ele disse que quando saiu da entrevista, ele falou assim, a Rejane é muito legal, é bacana, é bonita. Ele disse, né? Ah, mas você tem razão. Pá, mas solteira não é possível. Isso o Maurício conta, né? Eu tenho um amigo pra apresentar pra ela, foi pra casa, Lu, que tu acha, o Falcon, o Correjane, os dois, o quê? Armaram uma cilada, colocaram a gente junto. Lá na cima. A gente nunca mais grudou. Eu me lembro que eu estava gravando na época, eu tinha o Freeway. Estamos casados há sete anos. Verdade. E olha, bem... Muito bem, obrigada. E olha só, eu tinha o programa Freeway naquela época, nossa senhora. Ai, gente, ele vai contar uma história muito desgraçada. Não, mas não vai dar tempo, Rejane. Uma vez a Rejane fez uma entrevista pra mim com o Jorge Israel do Kid Abelha. Nossa! Tu não foi porque estava doente alguma coisa do teu filho, e aí o teu cinegrafista pediu se eu podia fazer por ti. Eu fui fazer pra entrevistar o Jorge Israel. E o Jorge Israel, não é que... Eu vi depois, porque antes de gravar a gente combina, né? Não é que ficou perguntando pra Lu, mas quem é essa mulher? Não, vou vir morar pra cá. E aí eu comecei a entrevistar ele e falava, e aí Jorge Israel, é um prazer estar em Joinville, como é que é voltar pra cá? E ele assim, muito, principalmente porque você é muito bonita. E a gente estava gravando, Jorge, tentava de novo, e ele de novo. Não, mas você, não sei o quê. Eu não sabia mais o que fazer de vergonha, não sabia o que eu fazia com aquilo. E você já era casada com o Falco? Já era. Já era casada. E o Falco ficou sabendo no fim, depois ficou furioso. Ainda bem que tu cortou tudo isso. Não, já tem que editar, né? E eu falei, Falco, desculpa, olha aí, o cara que se passou. Que é o Jorge Israel. Tá pensando o quê? Sou mais do meu Falco. Tá certo, olha aí, ó. Rê, querida. Foi ótimo. Muito obrigado, querida. Foi ótimo, adorei. É, satisfação recebê-la aqui. Eu espero que você venha outras vezes aqui para a gente começar. Sempre que precisar, estou aqui à sua disposição. Muito obrigado. E de preferência que a gente continue parceiros, amigos. Sempre, para sempre, como sempre fomos. É, isso mesmo. Cultivando a nossa amizade, levando o nosso carinho, nosso trabalho, nosso amor, nosso respeito com as pessoas. Poxa, eu fiquei emocionado. Olha aqui, ó. Você vai voltar ainda esse ano aqui, né? Porque o ano só está começando. Sem galho, estou de boa. Posso voltar. Beleza, obrigado, Regiane Gambini. Mais uma vez, obrigado à direção da RBS TV, tanto de Joinville, como também de Florianópolis, que concordou e cedeu à Regiane para que ela viesse aqui, né? Bater um papo com a gente no Happy Hour, para que você pudesse conhecer um pouquinho mais a Regiane Gambini, que é essa pessoa verdadeira, como ela demonstrou aqui. Tanto é que você pode rever essa matéria lá no nosso canal do YouTube, TV Babitonga. Tem o ícone do Happy Hour. Pode ver quantas vezes quiser, Regiane. Muito legal. Agora vai ficar registrado nós lá. Muito legal. A gente tem que tirar uma fotinho antes. Vamos. Eu vou publicar no meu Instagram. Eu acho muito mais legal o Instagram que o Facebook, que é o Regambini. Quem quiser espiar, vamos tirar depois uma selfie para postar lá, para guardar para a posteridade. É assim que terminar, passar a vinheta, vamos tirar a foto. Gente, beijo no coração, um grande abraço e até o próximo programa. Obrigado, Henrique, aqui na produção, o Xixo, o nosso Tiago Silva. Um beijo para os meninos. Os meninos que fazem o programa aqui. É. Tá certo, então. Obrigado também, Red Horse, Energy Link, Autoescola Aventureiro, também Calce Leve Já, A Kimi Norte e o BovaRi Snooker Pub, a sua casa curta. Beijo, gente. Tchau, gente.